Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A queda livre que a gente vai fazer é de barriga pra baixo assim, tá? Perna dobrada, pode dobrar até trazer o companheiro aqui atrás e traz a mão aqui na frente, ó. Perfeito! 40, 45 segundinhos a 200 por hora. Depois a gente vai abrir o paraquê. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? I am chosen, I am free. I am living for eternity. I am free now forever. You picked me up, turn me around. You set my feet on top. You are now forever. Uuuuh! 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?